Fala aí galera, meu nome é Paulo, sou o produtor de conteúdo aqui do canal Produtiv Dex, o primeiro canal aqui do YouTube com conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung Dex. E nesse vídeo eu vou te mostrar a nova Dex Station que a Samsung simplesmente escondeu de todo mundo. A primeira Dex Station é considerada até hoje como uma obra-prima de todas as docks disponíveis para a plataforma Samsung Dex. E eu inclusive tenho e amo de paixão a minha, que foi um presente que eu recebi de um inscrito muito especial aqui no canal, o Marcos Paulo. Deixa aí nos comentários se você também usa a Dex Station e se você trocaria ela por um novo modelo oficial se tivesse no mercado. Mas, assim que a Samsung passou a implementar o modo Samsung Dex sem fio, tanto nas TVs como nos computadores, fez com que a estratégia de conexão da plataforma Samsung Dex não dependesse mais de um hardware para o seu funcionamento. E isso fez com que eles parassem definitivamente de fabricar e comercializar acessórios como a Dex Station, Dex Pad e outros acessórios oficiais de conexão do modo Samsung Dex. Porém, em agosto de 2021, a fabricante de acessórios móveis Targos anunciou uma parceria oficial com a Samsung para a fabricação de uma nova versão da Dex Station. E essa nova versão da Dex Station foi feita exclusivamente para o modo Samsung Dex. E é de fato a única dock station de todo o mercado que tem certificação de compatibilidade com a plataforma oferecida pela própria Samsung. Eles batizaram o aparelho de Targos Dex Dock Station e tem um modelo oficial que é esse que está aparecendo na tela aí para vocês. Ele realmente traz um belo upgrade se compararmos com a Dex Station original. Possuindo uma saída HDMI 4K de 60 Hz, um USB-C 3.1 de primeira geração Power Delivery, o que carrega o telefone durante a utilização, duas entradas USB 3.2 de primeira geração, uma entrada Ethernet mais atual com capacidade de conexão Gigabit, e a tão sonhada e necessária entrada para fones de ouvido de 3,5mm e até mesmo entrada para cartão de memória, que é compatível com sistemas de camada de segurança Equinox da Samsung. Para você que não conhece, vou deixar um link aí na descrição sobre ele. E diferente da sua irmã mais velha, essa nova Dex Station permite alterar o ângulo de inclinação do smartphone conectado entre 60 e 70 graus, o que ajuda e muito durante as videochamadas. Ela também possui um lead indicador de funcionamento frontal, o que não existia na primeira versão da Dex Station, e que deixava bastante confuso em relação se a dock estava funcionando ou não. Essa nova Dex Station foi lançada por 119 dólares, o que na época da conversão direta era equivalente a 615 reais, mas agora ela está numa promoção muito interessante, saindo por pouco mais de 47 dólares. E eu estou lançando nesse vídeo uma campanha de apoio para trazer essa dock aqui para o Brasil, e gravar para mostrar para vocês num belo comparativo entre ela e a Dex Station original. Você pode contribuir para esse projeto pelo link da campanha que vai estar na descrição desse vídeo, ou pela chave Pix do canal que está aparecendo aí na tela. Conto com a sua ajuda para trazer essa que seria oficialmente a Dox Station mais perfeita do mercado para nossa avaliação, e se ela realmente se encaixa no título de substituta da Dex Station original. E se você pensa em montar seu setup Dex, dá uma olhada no guia de compras para a plataforma Samsung Dex que eu criei, com todas as recomendações de acessórios mais usados pela comunidade para a plataforma Samsung Dex. Nele você encontra preços, os links e a descrição dos vídeos com produtos testados aqui no canal. O meu objetivo é testar todos eles para vocês terem uma base de qual produto seria melhor e se encaixaria mais no seu setup. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova Dex Station, e não deixe de apoiar para que eu traga ela aqui no canal para vocês verem como funciona. Um grande abraço e até o próximo vídeo.